não tem que tirar da cerca, isso aí é a minha incrível isso aí é a minha meia não a rede corno de televisão volta a transmitir diretamente da casa do seu oswaldo para entrevista com a dupla mais famosa do brasil chifrude conformado é que a mulher vai embora a minha tá aí ainda a minha tá aqui ainda aatori a boro a vocês a bumbum a a Lá fora fica bem clarinho. Dois células que diz, ó. Dois. Vai, volta e vica. Vai e vica. Mãe, é ruim, mas é ruim. Olha aí, o cachorro. Olha aí, o cachorro. É do cachorro, a gente. Aqui, o microfone. Cadê o sal? 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 Não, não. Apenas, a gente já tá com calor. Eu não sei entrevistar. Cabo meio aqui, ó. Cabo. Cabo. Ah, é ele. O que eu vou fazer? Ah, vou te fazer as perguntas. Agora é minha vez. Vou te fazer as perguntas. Vamos lá. Tem lá em cima, lá em cima. Tá bom aqui? Tem que ficar com a boca e solta. Os amigos vão apresentar pra vocês o maior. O maior. O mais pequeno. O pior. O pior. O mais ruim. Qual é a sua profissão? Cheio. O que que o senhor faz com lixo? Ah, eu fico em casa dormindo, né? Só come lá pra gente. É lixo? É. É uma profissão muito boa, né? Olha pra câmera. Cargabundo. Passa, por favor. Não, é pra lá. Ah, mas eu traio uma caminha. É. Vai. 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 Qual é o seu? Prova, tu braço? Não, eu perco o meu. Não. Ai, ai. Não, mas... A teia é um caminhão nem. Agora, vamos lá, estamos transmitindo diretamente da Rádio Cultura, a Rádio Cultura, a Rádio Cultura, pergunta, como vai a família? É só profissão. Não, aqui, não me preocupa aí, dou火, dou, dou o quanto o senhor faz dos patos? Não, não caga nem desocupe a mãe. Não, não caga nem desocupe a mãe. E, eu falei ali, olha lá, o lado é atrás da árvore então, na frente, na mesa, o lado está cagado. para você que tem a queda de cabelo, querido meu, tome, tome no cu, para aí, para aí, não, placa luminosa, nenhum de nós, heróis da resistência, agora sou eu, muito concentrado, vamos para aqui, vamos para aqui, vamos para aqui, vamos levar embora, tomar de nunca mais volto, to livre de ti, amor, ah, tá aqui, volta, o chimarrão vai sair ou não, o senhor vai ficar segurando essa bomba para você, vai ficar segurando, é, mas dá uma olhada para cá, por favor, aí eu vou contar aquela história lá do Jeca Tatu, como é que era, o eixo do mundo, e aquela longa continua lá, fazia, eu acho que vai ser só isso que tem, eita, chapéu ali, burrito, tá suco, pô, vem brigando, hein, senhor Zaldo, como é que vai? Para aí, olha aqui, vai, é uma perda de gelo, pode ver, tá super grave, tem, vamos tirar todos os caras, tudo aqui, não, 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 senhor Zaldo, vamos falar com um cidadão chamado Hermes, vulgo quatrônico, ele é um grande cientista ótimo, obrigado, ele é um cientista ótimo, trabalha muito, vai, 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 Então tem Chibero, são os Chibero, quem é que mora? Cidade de Pocantado, tá roubando um espeto, olha lá, olha lá, olha lá, trai da volta, vocês, não, não é, não, não é, 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 de uma coisa, mas, óbvio, quando eu acho que é um atleta, eu nem meARA, O que é isso? Não, alguns tiram as pacotinhas, tiram os gostinhos, os pacotinhos daqui, ah, uma farinha de trigo, assim, tipo isso. Ah, elas que têm uma sinagreza bem precária, né, pecuária, creio. Coisa assim, dá. Aproveitando. Não, 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 não. Não, 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 não Eu queria Maria Chiquinha! Quem que foi para o mato curtigo, Maria Chiquinha? Quem que foi para o mato curtido, Maria Chiquinha? Quem que foi para o mato curtido, Maria Chiquinha? Quem que foi para o mato curtido? Quem que foi para o mato curtido, Maria Chiquinha? Quem que foi para o mato curtido, Maria Chiquinha? Quem que foi para o mato curtido, Maria Chiquinha? Não, não, não. Não, 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 não. Passou. Olha o negócio daquele... Olha o que deu. Olha o que eu acho que é esse. Não, mas não é microfone. Eu quero saber do cara que vem olhar a fisionomia da pessoa. É o camarim, como é que é? Ele se chama, cara. Ah, o figurino. Figurino. Não, 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 não. Essa coisa aí. Essa, essa. Está muito bem arrumada e bem... Essa cor em dia do corte mais por lá. Olha só, é... Não, não, não. Não, não. Calma, ação. Atenção. 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 Começando. Vamos falar. Terminando. Plaquete. Vou terminar, então. Vou terminar. Vou terminar. Seu Osvaldo. Não, hoje... Hoje nasceu amor aqui. Temos... O maior... O maior exemplo de amor do mundo. A mulher que Deus o livre, que Deus o tenha, demonstrou hoje em uma cena anterior... Dessa. 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 Claro, né? Porque... Que... O amor ainda existe. Se abraçou pendurando as cuecas no cara. Tá, mas esse aí foi o começo. É, esse foi o começo. Agora nós vamos fazer esse aqui. Começando a cueca. Eu... Piu, piu. 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 Agora é sério. Pode cortar essa bosta. Ah, não. Que droga. Piu, piu. O Edivaldo tá até mentindo que naquela hora, nas calcinhas, eu não tava o seu papado tava na máquina, né? É isso aí, o Edivaldo? Que feio. Bom, nós temos aqui pra apresentar uma pessoa muito importante. Importantíssima. Eu tô falando sério, cara. Por quê que tu tá indo? Não tá bom, não tá bom, mais ação, mais ação. Ação! Nós temos aqui para apresentar o aniversário. Aniversário. Cadê o ovo? Não tem. Tem ovo? Agora nós vamos... Eu trouxe. Barriga para comer. Não, mas eu trouxe um presente para ele. Porém, você vai cantando. Essas coisas de fora, assim, essas coisas lá no mato. Aí eu trouxe um presente para ele, que especial para os outros. Os outros. Os outros. Os outros. Os outros. Mostre o presente a todos. Tem que abrir o presente, meu irmão. Tem que abrir o presente, vamos abrir o presente. Vamos abrir o presente. Tem que virar para casa, tem que virar para casa o seu chão. E você vai abrir todo ele. Tem que virar para casa. Tem que virar para ele. É um milhão. É um milhão. É um milhão. Um milhão de... Você não esperava. Um milhão. Um milhão. Então, então... Isso tem que ser arredado de alemão. É tal, olha. Isso tá guardado de guarda. É de baita, meu irmão. Vamos usar com alemão também. É de mal. Olha lá dentro. Brindinho. Não dá, não dá um pouco. Esse foi só armado. Não tem coisa. Vamos fazer um... Não, para aí, para aí, para aí. Não quero. Tá bom, não quero. Fazer uma coisa que é a do seu usual. Para aí, para aí. Isso aqui é bom para casco. É bom para casco, para que é de camelo. Ai, fricaria. Olha aqui o ovo. Não tá todo, né? Não, tá amarelinhos. Vamos fritar ele então. Puta. Vamos fritar. Lava, esse que eu não tenho tempo. Depois seca, é o novo, né? Lava, esse que seca. já fazia um tempo agora, aí bota uma banha tá na hora de pentear esse é que correu é o fumador que a cara fora homem, é o fumador e o gozinho tá na hora de pentear vai lá e pegar por lá não tinha outro né, a vítima é que tá lá no mato contido Maria Chiquinha era o tio é assim que tem cipi é bem no vinho é bem no vinho é bem no vinho agora ganhou um milhão é bem no vinho eu vou até sentar olha só uma concha só dela fica de noite não dormi Não, não, não. Dá mais pra fazer a massa, é Os dinheiros estão aqui E você também dá E você também dá E você também dá E você também dá E você também dá